A C&A provavelmente seja uma das principais marcas de quando a gente fala de fast fashion no Brasil. O que significa fast fashion? São roupas baratas, feitas para usar basicamente no dia a dia e que tecnicamente são feitas em larga escala. São feitas muito mais, muita coisa, muito rápido para suprir uma maior demanda de pessoas possíveis. São tipos de roupas boas para você pôr no seu armário, para você utilizar, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir trabalhar. Caso você não tenha tanta grana para investir em roupas de marca ou marcas muito caras ou você não pode comprar peças muito acima do seu budget. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu fui até uma C&A, comprei uma porrada de roupa para mostrar que dá para a gente fazer o máximo de combinações de roupas possível sem gastar tanto dinheiro assim. E eu quero mostrar algumas coisas e alguns looks que eu montei. A primeira coisa que eu comprei lá e eu quero mostrar foi essa calça jeans. Ela custou R$ 89,00. Ela é uma calça boa. Dá para ver que o jeans dela é maneiro. E é uma calça jeans preta. Por que eu prefiro calça jeans preta do que calça jeans azul? Essa cor é muito mais fácil de combinar com qualquer camisa ou camiseta que eu tenha do que aquela clássica calça jeans azul com lavagem que às vezes você fica muito preso ali em combinações de roupa que tem que combinar com azul. Se você tem uma calça jeans muito azul, muito berrante, com uma lavagem muito berrante, você fica refém daquela peça. E uma calça jeans preta ela é mais básica e ela combina mais fácil com outros visuais. O mesmo princípio se aplica a esse shorts preto que eu comprei. Ele custou R$ 79,90. R$ 80,00 também. O mesmo preço da calça, que é impressionante, né? Mas ele é de um tecido muito gostoso de algodão. Eu não gosto tanto de bermuda de surf, assim. Me incomoda um pouco do tecido de surf. Eu gosto de tecidos mais leves, mais gostosos de usar no dia a dia. E esse daqui, por ser um shorts preto também, ele combina com basicamente qualquer peça de cima que eu coloque. Essa é um grande truque pra você combinar roupa. Se quer ter uma roupa mais colorida, se quer ter uma camisa mais colorida, tipo essa daqui, aposta numa parte de baixo mais neutra. Uma cor que não chame tanta atenção. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero deixar alguns recados pra vocês. Primeiro deles, que todos os produtos que a gente vai mostrar aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Às vezes, eu não consigo encontrar na internet algumas peças que eu encontro no shopping, numa loja física. Então, eu vou tentar deixar aí o máximo possível de roupas que eu encontrei no site. E, também, queria avisar que sempre que você compra através de um link do Manual do Homem Moderno, você nunca paga mais e você ajuda a gente. Uma pequena quantia do valor que você compra no produto é revertida pra gente. Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Nenhum valor a mais é adicionado. Então, é só comprar através do nosso link que você apoia o nosso trabalho. Outra peça que eu comprei lá também e que eu gostei muito foi... Essa calça de algodão. Essa calça, ela foi um pouquinho mais cara. Ela custou 130 reais, mas essa daqui é uma cor que tá muito na moda no momento. Ela é uma cor, tipo, um algodão mais... Como é que eu falo isso daqui? É um bege, é uma areia. É uma calça que você consegue usar ela em, cara, praticamente qualquer ocasião. Dá pra você usar pra ir dar um rolê, um encontro, um rolê com os amigos. E ela também dá pra você usar no trabalho. Porque ela é um pouco mais séria, ela é mais sóbria. Ela não é tão casual como a calça jogger. Ela não é tão casual como uma calça cargo. Ela é uma calça que ela tem uma carinha um pouquinho mais séria. E essa cor daqui, por ela ser mais neutra, ela combina mais fácil com outras peças de roupas também. Vocês viram as partes de baixo? Agora eu quero mostrar a parte de cima que eu comprei. Eu comprei essa camiseta preta aqui. Eu já tenho uma igual, mas eu gosto muito dela pra gravar vídeo. Por quê? Ela é uma camiseta que ela não é totalmente preta. Ela tem um pouquinho mais de personalidade, porque ela tem essas manguinhas cinzas. Ela custou 30 reais. Foi 29,99. Essa linha básica da C&A tá muito massa. E essa é uma camiseta que, pra mim, que gravo muitos vídeos, é mais gostoso de gravar com ela. Por quê? Eu vou trocando, às vezes, só o colar que eu tô usando. Eu vou trocando a pulseira. Vou trocando o relógio. Vou trocando o boné. E ela continua, tipo, ok. Tipo, ela continua combinando com tudo. Ela não chama tanta atenção. Mas ela dá destaque pros meus acessórios. A dica sempre pra quem tá usando uma peça básica, uma camiseta preta, camiseta branca, é apostar em acessório. Aposta num relógio, aposta num colar, aposta numa pulseira, aposta em anel. Porque eles ganham muito destaque com esse tipo de peça. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando de diversos acessórios pra você usar no seu dia a dia. O link vai tá aqui em cima, nesse card daqui, pra você assistir e investir aí em acessórios e melhorar o seu visual. Continuando a linha aí de camisetas pretas, eu comprei uma camiseta preta com uma estampa. Um pouquinho mais séria. É um pouquinho mais bonitinha, que é uma onda de surf, mas me lembra muito aquelas pinturas japonesas. Não sei se você tem essa vibe de pintura japonesa. Me lembrou muito. São cores que eu gosto muito, que é o preto, o branco e o vermelho. Acho que ela é uma camisa com estampa um pouquinho mais arrumadinha. Eu gosto de estampa, assim, pra sair à noite, às vezes. Se eu vou num barzinho, vou numa balada, ou num lugar um pouquinho mais casual. Às vezes eu não quero ir com uma camiseta preta básica. Eu vou com isso daqui, que eu acho que ela tem um pouquinho mais de personalidade, mas não é tão doido como é de uma camiseta com o Mandalorian no peito, com o Dragon Ball, com o Looney Tunes, no peito. Não é tão casual, assim, que às vezes não funciona num rolê. Então eu acho que esse tipo de camiseta, ela tem uma estampa, ela dá uma quebrada naquele básico, mas ela não é uma estampa muito chamativa. Eu tenho um problema com as estampas da C.A., que às vezes eu acho que elas são muito... Parece que foi completamente feita no aleatório, sabe? Que é um urso. Aí, faculdade de Mineápolis, 63. Eu sei, mano, que isso? Às vezes eu acho muito aleatório. E acho que às vezes também eles têm umas coisas de linha licenciada muito bonita também, mas às vezes eu acho que é muito gritante, assim, é tipo Star Wars, escrito assim. E é legal pra usar no dia a dia, é legal pra usar na Comic Con, mas pra sair à noite às vezes não funciona tanto. Então às vezes que eu fico sempre caçando umas coisas sóbrias mais bonitinhas, uma coisa que eu achei mais sóbria, mais bonitinha é essa daqui, que foi R$40, eu gostei muito do tecido dela, mas é super básica, é uma camisa de surf pra usar pra dar um rolê mesmo, pra ir pra praia, pra dar um rolê com os parça, pra ficar casualzão no dia a dia. E não é uma coisa tão... Não preciso avisar tanto que, mano, eu sou muito nerd, cara. Tipo, acho que é uma coisa mais básica. E eu gosto também, apesar de eu ser muito nerd, eu ter muita camiseta nerd, às vezes eu quero uma roupa que não chame tanta atenção pra eu poder dar uma equilibrada no meu visual, senão eu viro uma vitrine da Disney, tá ligado? E outra peça que eu gostei muito, que eu comprei, é essa daqui. Essa camiseta marrom, com esse bolsinho preto. Acho que é uma cor um pouquinho diferente, ela é mais séria. Esse marrom é um tom bem sério, bem sóbrio. É uma coisa... Isso aqui pra ir pra uma balada, perfeito. Você sai à noite, sai com uma gata também, ou com um gato, não sei o que você gosta também, é muito bom. É uma cor bem mais sóbria, é uma camiseta mais séria, ela não é tão divertidona. E às vezes você precisa apostar num look mais sóbrio também. Às vezes você não pode viver de estar só com roupa de bonequinho o tempo todo. Você precisa estar com uma roupa mais arrumadinha, uma roupa mais cisudinha, pra ocasiões diferentes. Isso aqui pra trabalho também funciona, isso aqui funciona bem legal. Acho que você precisa ter algumas camisetas básicas e coringas no seu guarda-roupa. E eu acho assim, é uma excelente marca pra você comprar isso. Essa camiseta foi 40 reais. E outra coisa legal, que vale a pena destacar aqui nos looks, é que quanto mais coringa as peças que você aposta, mais combinações de visual você pode ter. E também você pode ousar com peças diferentes. Então, calças, bermudas, coringas, você pode apostar em camisas, camisetas, camisas mais elaboradas, casacos mais elaborados, ou casacos, camisetas mais coringa, mais básicas, você aposta na calça, num tênis mais maneiro. Então, uma coisa legal de reparar é a quantidade de combinações que a gente consegue fazer com poucas roupas. E pra terminar, o meu combo. Esse aqui eu vou abrir porque tá muito imperdível, mano. Paguei 32,90, comprei 3 packs de meia. Ai, meu Deus, eu soltei. 3 packs de meia da Lupo. São essas meias, soquete pela metade, manja. E pra quem gosta de tênis ou quem usa a barra alta, esse tipo de meia é perfeita. Principalmente se você tá de bermuda e shorts. Quando você tá de bermuda e shorts, eu apostaria ou numa meia que vai ali, cano alto, que chama atenção da estância e de marcas parecidas. Ou nessa daqui, de soquetinha, que não chama tanta atenção e não estraga o seu visual. Aquela meia branca, 3 quartos, sabe? Bem de, tô indo pra esse momento, tô indo pra escola. Eu acho uma opção horrível que destrói o seu visual. O truque que eu tentei fazer pra comprar essas peças foi comprar peças que combinassem entre si. Que desse pra eu cruzar e fazer visuais diferentes. Agora eu quero mostrar alguns dos visuais que dá pra compor em todas essas peças que eu comprei. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E pra mais dicas de moda masculina Eu vou deixar dois vídeos pra você assistir Uma minha esquerda, uma minha direita E caso você não seja inscrito aqui no canal Clica no pontozinho pra se inscrever e é nóis Valeu